Olá meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim, porque hoje estamos aqui para falar sobre One Piece. Sim, teoria de One Piece. Vocês queriam teoria, vocês me pediram teoria. E eu disse que assim que eu tivesse uma boa, eu traria em vídeo. Então hoje estou trazendo uma que talvez não seja tão boa assim, mas vamos lá. Vamos falar sobre Vegapunk. E eu vou falar nesse vídeo quem eu acho que é o Vegapunk. E ele já apareceu no mangá, segundo esta teoria que pelo menos na minha cabeça faz todo o sentido. Mas antes da gente começar a falar desta teoria maravilhosa, falaremos de outra coisa maravilhosa. Que são essas camisetas que você encontra na loja buscanemes.com. Essa camiseta do Shenlong. Compra lá, usa o cupom de desconto SBS. E acompanha no Facebook, que logo logo vai ter mais novidades sobre camisetas. Então acompanha no Facebook, link está na descrição juntamente com o link da loja para você acessar e comprar suas camisetas. E vamos lá para teorias. Primeira coisa, antes de eu falar o porquê eu acho que a pessoa que eu vou apresentar nesse vídeo é o Vegapunk. Vamos aqui um compilado do que a gente sabe sobre ele, que eu considero relevante para este vídeo. Esse compilado você consegue ver no site da OnePCX, tem uma notícia lá. Tudo que nós sabemos sobre o Vegapunk. Se você quiser, lá está muito mais detalhado. Eu peguei aqui apenas a parte que me interessa. Nome, Vegapunk. Cargo, líder da divisão científica da marinha. Raça, humano. Local de nascimento, Ilha Karakuri. País de Baltimore, Grand Line. Além disso, a gente sabe que o Vegapunk é um cientista e um inventor muito inteligente. Tanto é que as suas invenções, as suas maracutaias, as pessoas olham e falam que aquilo está 500 anos à frente do seu tempo. E também ele descobriu como fazer objetos comerem akumas nobi. Nós já vimos isso em OnePC. Vários objetos que se transformavam em animais graças a essa descoberta. Até o presente momento, isso serve apenas com as akumanomis do tipo Zoan. Ele não descobriu como fazer com as paramecia nem com as logia ainda. Ou porque talvez já tenha sido explicado, talvez não tenha sido tão explicado, mas isso não é relevante para esse vídeo. Agora, o que é relevante para esse vídeo é o nome. Vamos detalhar o nome dele. Vegapunk. Primeira coisa, vamos falar sobre punk. Se você olhar todas as invenções do Vegapunk, se você vê Tohokuma quando o pessoal volta lá, né? Quando o Frank se encontra com ele após dois anos, ele está todo machucado. Se você olhar o design dele, cibernético, por baixo daquela casca humanoide, se você vê no laboratório do Vegapunk quando o Frank ficou na ilha, várias coisas são extremamente semelhantes com designs Steampunk. Se você pesquisar no Google Steampunk, você vai ver que muito daquilo ali poderia ser invenção do Vegapunk. Então já começa por aí. Punk, tanto no Vegapunk, quanto no Steampunk. Os estilos são extremamente semelhantes. Mas de onde veio o Vegapunk? E aí que vem a figura que eu preciso apresentar para dar um sentido para esse nome. E a figura já apareceu pela primeira vez no capítulo 675 e a segunda vez no capítulo 692. Como eu não posso ficar usando essas imagens por questão de direitos autorais, a Shweisha é muito chata, eu vou usar essa imagem aqui para ilustrar porque a Toya NB é um pouco menos chata para esse quesito. Mas vamos lá. Analisando essa imagem que está aqui do meu lado, o que a gente consegue perceber nesse senhor? É um senhor barbado, né? Todo ali coberto, né? Tá, ó, estou com frio. Segurando um tridente, um chapéu e um óculos. E também ali tem um cigarrinho, um charutinho e tudo mais de boas. Ok. Mas não é relevante, é só o senhor. Mas vamos lá. Primeira coisa, o chapéu. Esse chapéu também é um chapéu de aviador. Aquelas pessoas que falam que é um chapéu aviador, que eles chamam, né? Os chapéus de aviadores. Normalmente eles utilizavam isso antigamente para voar. E os óculos também. Então essa combinação de chapéu e de óculos era utilizada muito por aviadores. E onde eu quero chegar nesse ponto? Por que eu estou falando de aviação? O que tem a ver com o nome Vega? Há muito tempo atrás tinha um monoplano chamado Lockheed Vega. Então nós temos Vega associado à aviação, que é um modelo de avião, que tem o chapéu de aviador e temos o punk do Steampunk. Não sei se vocês conseguiram entender onde eu quero chegar. Mas vamos lá mais um pouquinho. Ele está segurando um tridente. Para que serve este tridente? Ele parece ter o cabo de madeira e apenas a parte de cima ser de ferro. De primeira pareceu um arpão, aqueles arpões de caçar a baleia. Mas aí você vê que é um tridente. Então talvez possa ser algo que ele usa apenas para caçar, apenas para se locomover. Talvez ele não consiga andar, aquilo ali seja meio que uma bengala para ele. Mas uma vez que Vegapunk consegue fazer objetos comerem Akuma no Mi, não me surpreenderia nada que aquilo ali fosse um objeto com um Akuma no Mi. Afinal, ele é o Vegapunk. Ele está sendo perseguido por várias pessoas. Ele tem uma mente extremamente brilhante. Então se eu sou um pirata e eu sei que tem um cientista com a mente brilhante e eu quero me destacar, eu vou tentar pegar esse cientista e fazer ele trabalhar para mim. Então ele não pode o tempo inteiro ter pessoas da marinha protegendo ele. Ele tem que aprender a se virar sozinho. Então eu apostaria hoje que este tridente é o modo de proteção dele. Mas quero ir além nessa teoria e agora eu quero lançar uma hipótese. Uma hipótese, teoria, para vocês que não conseguiram entender todas as vezes que eu falei. Na minha concepção, teoria é isso. Eu dei uma opinião minha, embasada em fatos do mangá. Então se você tem alguma teoria desse tipo, fique à vontade para mandar para mim comentando aí embaixo. Mas, pautando em coisas que já aconteceram no mangá ou no anime. Entenda, o capítulo Tau apareceu isso, então isso justifica aquilo, igual eu fiz nesse vídeo. Bem, vamos lá. Agora a parte do achismo, que não é a minha hipótese. Ele tem uma mente brilhante. Uma mente que as pessoas consideram 500 anos à sua frente. Lendo um pouco no Hero Academia, a gente se encontra com o Sir Night Eye. E ele tem meio que uma peculiaridade da previsão. Ele consegue se concentrar e consegue prever algumas situações, algumas atitudes no futuro. Então eu apostaria que o Vegapunk tem isso. Desde pequeno ele tem essa mente brilhante, né? Até o Frank fala lá que muitos dos projetos que estavam no laboratório ele fez quando ainda era criança. Ele morava num lugar frio, então com certeza ele passava frio, passava fome, tentava se alimentar. E numa dessas ele acabou comendo uma Akuma no Mi, que dava para ele poderes de prever muitas coisas. Mas não tudo. Ele não consegue prever o futuro do tipo, olha, eu sei o que vai acontecer. Mas mais em alguns aspectos específicos. Eu acho que tem gente que fala que ele tem a Time Time no Mi, né? A de que consegue se locomover no tempo. A fruta da inteligência, só que não, porque a fruta da inteligência em tese seria a fruta do Chopper. Se um humano comesse ela, ele ficaria extremamente inteligente. Mas como o Chopper já comeu, não tem como ter duas frutas iguais no mesmo período de tempo. Então eu apostaria hoje, meu achismo, que ele possui essa fruta da previsão que permite com que ele, enquanto está fazendo projetos, consiga saber se esse projeto vai dar certo ou vai dar errado. E isso permite com que ele já corrija o erro antes de cometer o erro. Por isso, as pessoas dizem, olha, ele consegue fazer isso, mas hoje a nossa tecnologia não permite. E talvez por isso ainda não tenhamos avião em One Piece. Mas eu acho que isso vai mudar. Eu acho que vai mudar em breve. Enfim, essa foi a minha teoria e a minha hipótese malucona. Comenta aí embaixo aí se você concorda, se você discorda. Já tiveram teorias acerca deste senhorzinho que apareceu ali no submundo de Punk Hazard, mas essa foi a minha. Eu quero saber a sua opinião. Fique à vontade para comentar aí embaixo. A gente se encontra no próximo vídeo. Um... Grandissíssimo beijo no coração e tchau.